Oi meninas e meninos, vamos pra mais um... Gente, sério, a minha... Ih, caceta, minha base da Bruna tava pra baixo e ela vaza, ó, já vazou, só deitar, tava assim, deitada, já vazou. Essa base da Bruna, vou deixar até aqui aberta, vou usar esse restinho, mas eu acho que vou usar outra base. E vamos pra mais um vídeo, hoje eu vou maquiar normal, assim, conversando, tipo, de boa. E minha pele tá aqui, ó, redondo o nariz, tá tudo, ó, ressecado, tá vendo? Eu não passei primer nem nada, vou passar, na verdade, primer não, passei esse sérum da Pop. É engraçado, o jeito eu tava pensando aí que, é... Minhas maquiagens caras, antigamente, eu não usava, né? Eu ficava com dó de usar. Hoje em dia, gata, eu uso até pra ir no mercado. Uso até pra ir no mercado, porque eu fico pensando, eu vou ter que usar, né? Eu tenho que aproveitar, tenho que usar até acabar. Aí tem várias maquiagens ali que já estão no fim dos produtos caros. Aí eu acho que eu vou gravar um vídeo falando delas, sabe? Agora eu vou passar o hidratante, como minha pele tá muito seca, eu vou passar esse aqui que eu tô usando, que é o da Shadow Repair, né? Porque essa temperatura me ferrou, gente, sério. Ó, Shadow Repair, tá? Esse cocôzinho eu ganhei na compra que eu fiz da Ultrafarm, ó. Vou passar bem aqui ao redor do nariz, porque ele hidrota bastante. Hoje eu não usei, por isso que tô assim. E como minha... Eu acho que é rinite, eu não sei, eu não fui num médico diagnosticar, mas eu... Quando tem alguma mudança em temperatura, eu passo um dia, tipo, um dia assim, espirrando muito, muito mole. Mole não, mas tipo, espirrando meio fraca, assim. É... E eu acho que é rinite. Ou sinusite, não sei, alguma rinite. Ó, primer. A gente vai usar o... Deixa eu pegar qualquer um aqui. Eu tenho que comprar esponjinha, ainda não comprei. Eu tô usando... A gente, tô aleatória hoje, né? Falante. Eu tô usando... Tava usando esse aqui, mas eu não gostei muito. Que é um disco de algodão reciclável. Não é reciclável. Sei lá. Um que dá pra você usar várias vezes e depois lava. Não sei. Não tô gostando muito, não. Na verdade, eu só usei uma vez, né? Aí... Eu preciso comprar discos de algodão. Eu comprei esse aqui, ó. Gente, esse aqui... Disseram... Disseram não. Eu vi várias pessoas falando que é bom, sabe? Aí eu comprei esse aqui, é o de ameixa rubi. Quero usar esse óleo. Porque é bem baratinho. Eu paguei 13 reais nele. E vem 100 ml. Vamos ver o do bot... Se você pega dois... Acho que o do outro cara vem 100 também, né? Ou é 150 ou é 200, não me lembro. Enfim. Se você pega dois, dá 26 reais. Então, acho que vale a pena, né? Dá 200 ml. É... Primer, né? Primer, primer, primer... Eu vou usar... Deixa eu ver qual que eu usarei. Vou usar esse aqui da Impala. Que é um... Pré-make, né? Primer. Primer facial, controle de brilho, disfarce óptico e fixa a maquiagem. Ele... Ele é branco. Então... Olha como ele é muito branco. Eu passo a quantidade assim... E espalho, né? De boa. Mas ele é bem branquinho. E alguns produtos aqui que eu vou usar... Você tem que espalhar bem, ó. Porque ele fica bem branco. Eu acho que eu... É uma coisa que eu passei demais. E a Black Friday, gente... Gente, ó... Conversa sobre outra coisa. Aleatório. Tô bem louca hoje. A Xirinha. O que que tá acontecendo com a Xirinha, hein? Que eu... Que tá tudo em promoção. É... Eu vou conversar com vocês. Eu tenho dificuldade de achar maior no Brasil. Dificuldade... Muita dificuldade. Nunca achei. Pra mim. Porque eu sou alta, mediante a maioria das brasileiras. E toda vez que eu posso pegar o maior plus size, posso pegar G. Eu uso G, geralmente. Aí eu posso pegar o maior plus size, pegar G. Que eu... Fica sempre... A parte aqui do peito. Até o... Tipo a parte do... Das partes íntimas. Fica reto, assim. Não fica colado no corpo, sabe? Subir um pouco a câmera. Aí... Fica horrível. Eu já peguei... Plus size. Já peguei de todas as formas. E não dá. Não fica bonito. Fica muito... Ela entra caro, né? Mais de 100 reais, geralmente. O maior. E na Xirinha, gente... Agora tá tipo vinte e pouco, dezenove. Eu comprei seis maiores e um biquíni. Agora eu já tô com mais quatro. Saiu tudo por vinte reais. Muito barato. E a qualidade é boa. Eu tenho dois da Shein. Que eu usei nas duas vezes que eu fui pra praia. E daí eu precisava dar uma mudada, sabe? Porque eu tô usando eles dois sempre. E aí eu aproveitei e comprei, né? E tá pra chegar. Um... O primeiro, assim, já tá no Brasil. Comprei o espelho. Aí tem vestido, tem muitas coisas. Eu tô ficando louca, louca, louca na Xirinha. A base. Qual base que a gente vai usar? Eu queria testar essa aqui da Sueli. Mas ela é escura. E é um BB Cream. A Sueli Makeup. Mas ele não tá saindo. Tô achando que não tá saindo o produto, sabe? Cadê o... Peraí, vou pegar o... A plaquinha. Inclusive, ele tá suja de pó. Porque eu vou mostrar... Eu vou gravar um vídeo mostrando produtos que me surpreenderam, sabe? E temos que... Meu Deus, eu tô assim, passada. Que eu acho que... Digamos que produtos que valem a fama. Olha a base da Sueli. Tem que misturar. É bem líquida essa base. Mas ela é bem boazinha. Eu usei ela quando a Bruna Tavares ficou bem legal. Mas... Deixa eu ver. Eu tenho muita base. Muita base mesmo. Vamos usar o da... Essa aqui que faz tempo. Deixa eu ver. A cor 3. Acho que a cor 2 fica melhor em mim. Da Tracta. Deixa eu ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho a cor 2 aqui. Eu não tenho, cara. Olha aqui. Cor 2. Cor 1. Cor 1. Eu acho que eu não tenho a cor 2 aqui. E eu tenho tanta base dessa. É, gente. Eu acho que eu não tenho a cor 2 aqui. Da Tracta. Eu acho que a cor que seria boa pra mim. Vou usar essa cor 1 mesmo. Porque eu acho que a cor 3 fica muito... Muito... Escura, sabe? Então, essa aqui é a base hidratante. Eita. Eu acho que ficou. Vai ficar clara. Eu vou usar mesmo assim. Ó. Nossa. Fica bem clara, né? Da Tracta. Mas eu vou usar mesmo assim. E a gente depois corrige. Como... Como é uma base... Hidratante... Talvez a... A cobertura dela não seja tão alta. Sabe? Então, eu... Consigo... Usar ela. Nossa. Pra vocês, tá bem claro. Pra mim, não. Isso tá claro. Assim, muito claro. Igual tá pra vocês, sabe? Passa só mais um pouquinho. Porque eu peguei pouco produto. Passa do outro lado. Assim, faz... Eu não... Quase não uso, viu? Pra falar a verdade. Essa é a base da Tracta. Essa que eu botei aqui pra usar... Faz muito tempo que eu não pego ela... Pra usar, sabe? Mas é uma base que até que não é ruim, não. Tô achando ruim, não. Deixa eu pegar um... Espelho. Na verdade, isso aqui é um... É uma base, né? Base hidratante. Gente, meus cachorros, eles soltam muitos pelos, muitos pelos mesmo. Então, a casa tem que aspirar de dois em dois dias. De um dia sim, um dia não, sabe? E daí... É tanto pelo que eles soltam... São dois Akitas que eu tenho, né? Preciso até gravar vídeo de atualizações. Não, estou gaga. De atualizações pra vocês. Porque o vídeo que eu gravei deles... Todo mundo assiste até hoje. Tem um grupo, inclusive... De Akita no WhatsApp. Ó, não ficou uma base feia, não. Ficou legal. Aí agora... Tô achando esse lado mais leve que esse. Não sei. De qualquer forma, a gente vai passar o corretivo, a gente vai passar produto cremoso. Hoje a gente vai passar produto cremoso. Corretivo que eu vou usar. Vamos lá. O corretivo aqui. Vou passar esse, mas bem pouquinho. Passar esse aqui da Bruna Tavares. Que é um amarelo. Eu tô achando que ele tá meio grosso. Vou aplicar aqui. Pouquinhas. E daí a gente vai espalhando, sabe? Vai pra cima e ele vai meio que desaparecendo. Ó. Tá vendo? Nem fica amarelo. Mas depois eu vou vir com pó solto e tudo mais. Na verdade, pra vocês tá um pouco amarelo, né? Tá tranquilo aqui, né? Tranquilo, tranquilo. Aí agora o... Gente, peraí. Meu... Sério, fica cheio de pelo, mano. Esses meus filhos. Passar um corretivo... Nossa, tem um pelo aqui. Tirei. Ai, dá uma cor seira, sabe? Eu não posso coçar se não sai da base. Vou passar esse corretivo aqui mais escuro da Boca Rosa. Pra... Fazer o contorno. Mas ele não é tão escuro. Esse aqui é qual que é? É o Antônia? Eu acho. Antônia não. É o Orquídea. Mas eu acho que ele não vai ficar tão escuro. Esse aqui é ótimo. Esse aqui é da... É o corretivo também. Da Miss Larry. Na cor 6, eu acho. E ele também é ótimo pra fazer contorno. Na cor 6, isso. 6. Ótimo pra fazer contorno. E tem o da Bruna Tavares. Que é esse aqui. Também tem... Cadê o outro? Tem o da... Cadê, gente? O da... Esse aqui é mais escuro. Esse aqui é da Mica Rocha. Sendo que é mais escuro. Também tem um dele aqui. Mas eu não tô achando. Passa onde é que tá? Como é que ele vô? Sumiu? Ó, esse aqui. Eu vou passar o da Bruna. Só que tem que espalhar um pouco. Rápido. Esse aqui é a cor... T20. Da Bruna Tavares. Daí eu vou usar como contorno. Só que eu tô passando e já tô espalhando. Entendeu? Pra não correr riscos. Ixi! Do nada. Cês viram? Que eu fui mexer aqui. Aí saiu. Cadê, gente? Só porque eu tenho que passar rápido. Eu não tô conseguindo pegar... Achar o pincel. É isso. É isso mesmo, tá? Só porque... Ó, não posso mexer. Meu Deus. Vou pegar esse pincel aqui mesmo. Da Macrilã. Aí aqui eu venho... Espalhando bem. Só que esse pincel ainda não tá legal pra espalhar. Preciso de um mais fofo. Um mais fofo e mais denso, sabe? Ó, eu já dou uma suílinha pra cá. E vou passar do outro lado agora. Olha já. Me espalhando. Aqui ficou melhor do que esse lado. Ó, esse lado tá mais pra cima e esse tá mais pra baixo. Eu vou dar um jeito nisso aqui, tá? Darei um jeito. Eu vou... Eu vou... Como se fosse usar um apagadorzinho. Ó, pra dar uma subida nele. Daí eu venho aqui, ó. Pronto. Pronto. Já ficou melhor, né? Aí eu dou uma passada aqui na testa, né? Que é onde... E daí venho com... Eu vou passar um pouquinho dele. Aqui também. Que eu tenho um pouquinho de papadinha. Então eu venho com ele aqui também. Aí dá uma desenhada, tá vendo? Dá uma desenhada bem boa. Tá? Tá? Ó, dá uma desenhada bem boa. Agora eu vou vir com o blush cremoso. Eu vou usar... Faz tempo que eu não uso os da boca rosa, né? Faz tempo que eu não uso os da boca rosa. Eu tenho o Bite e o Pixel, que é um rosa bem cheguei. Acho que eu vou usar o Pixel pra gente testar. E... Meu Deus. Tá meio seco aqui. Será que secou? Deixa eu ver. Ui! Não. Não secou mesmo. Olha o tanto. Eu vou... Coloquei aqui na minha plaquinha. Meu Deus. Tá saindo mais. Não chega. Que é esse... O... Da coleção... Como é que chama essa coleção? Metaverso, né? Daí eu vou fazer um... Uma misturequinha aqui na placa. Só que olha o tanto que ficou. Vai ficar muito pigmentado. Eu vou passar assim e depois... Eu venho espalhando. Porque senão... Vai ficar muito... Aqui. Vou usar esse aqui. Ó. Fica bem... Se esse... E olha o pincel como tá. Rodão. Se eu coisar mais, vai... Vai aplicar mais. Olha isso. Meu Deus. Não dá. Então eu vou espalhando aqui. Depois eu vou minimizar com o pó. O pó solto que eu vou passar. Aí minimiza esse... Olha isso. Foi só uma gotinha. Só uma gotinha mesmo. Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês... É... Não. Vou usar o pó da... Esse aqui é o da Mia Make. Que ele é um pó solto. Pó banana. Tá? Simples. E eu vou usar ele. Vou só tirar aqui os vinquinhos... Que poderiam... Podem ter ficado... Da... Que eu vou dar um... E vamos espalhar isso aqui. Pegar minha esponjinha. Que eu tava ontem me maquiando em pé. Aí eu deixei ali os produtos. Eu gosto de fazer isso... Pra... Deixar a saída de baixo... Bem selada, sabe? Minha pele é seca, mas eu gosto. Hum... Tem um cheirinho bom esse pó. É da Mia Make, né? Aí eu passo um pouquinho aqui no bigode. Dos dois lados. E aqui no cantinho do nariz. Faço isso aqui. Eu deixo por um tempinho. Esse pó banana ficou ótimo com o meu tom de pele, né? Depois eu vou varrer isso aqui. Agora a gente vai escolher... Um... Vou passar uma sombra, né? Depois daqui eu vou passar a bruma, depois a sombra. Faz tempo que eu não uso. Essa sombra aqui, ó. Na verdade, acho que eu só usei uma vez ou não. É, acho que eu só usei uma vez. Da Suelen. Tenho três. Aqui eu tenho três sombras. Mas eu tenho outras sombras que faz tempo que eu não uso. Essas aqui da... Magic da Ana Paula Marçal. Deixa eu ver se ela tá boa ainda, né? Porque tem produto, assim, tiveram três produtos da Ana Paula Marçal que do nada secaram. Do nada. Do nada. Essa sombra é muito bonita. Muito bonita. Aí eu tenho três, quatro... Não, três tons dessa sombra. Não, quatro tons. Não tem um... Um, dois, três, quatro... Cinco tons dessa sombra da Ana Paula Marçal. Preciso usar mais vezes. Acho que eu vou usar essa aqui. Deixa eu ver. Eu vou usar... Acho que eu vou usar só sombra cremosa. Tenho esses três tons. Da... É... Suelen Makeup. Acho que eu vou usar esse marrom e essa sombra aqui. Não, não vai dar certo. Esse aqui não é um marrom, eu acho. É um vinho. Queria usar só em sombras da Suelen, com alguma sombra por cima. Algum... A gente pode usar também em algum glitter, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essa aqui mesmo e algum glitter por cima. A gente vai usar isso. Agora eu vou tirar o pó. Já deixei um pouquinho, mas eu vou passar uma bruma depois também. Então agora eu vou tirar esse pó. Gente, tem um pó, que eu vou gravar falando sobre ele, que ele é muito... Nossa, esse aqui é muito bom, da minha make. Muito bom, não marca linhas, sabe? Ó, tá vendo que já o blush já deu uma... Acho que nem vai ser necessário eu passar um blush por cima. Eu vou passar agora uma brumazinha. Qual que eu passo? Tem que acabar com essa aqui, né? É mais essa... O jato tá tão direcionado que... Deixa eu ver aqui, testar. Vou testar essa aqui mesmo. Nossa, tá muito direcionado esse jato. É da... Com glitter da Fale Beauty, que eu amo essa bruma. Já é, sei lá, minha terceira, por aí. Aí eu amo essa bruma demais. Ela é uma iluminadora prata, só que não fica prata. Mas é que eu uso mesmo. Dia a dia é esse aqui, ó. Não, essa fixadora é perfeita. Da Pop. E ela é refrescante também. Muito boa. E... Tá, já passei a bruma. Agora a gente vai para... A sombra. Não, a sombra não, né? A gente ia passar um contorno mais forte. Eu tinha um contorno cremoso, que eu não usava há muito tempo. Era pra ter usado aqui, que é o da Shiglen. Esse aí é na cor 06. Não tem um nome. Eclicepia, alguma coisa assim. E... Também tem um negócio que eu quero testar com vocês. Ele é muito bom. Vou passar esse contorno da bronzer da Belly Angel, gigantesco. Então, eu passo ele aqui só pra dar uma reforçada. Ó, uma reforçada aqui. Acho que o blush nem é necessário, né? Tá bem... Bem potente. Mas eu vou passar, porque... A gente gosta de aparecer. Deixa eu ver um blush bem rosadinho. Eu não tenho muito blush rosadão, sabe? Do jeito que tá esse aqui. Talvez esse aqui da Avon? Talvez. Aqui. Passar só por passar mesmo. Esse é o... Rosa Luster. Da Avon. Passar com o mesmo... Pincel da... Mas já tá bom, gente. Nossa, eu tô muito rosa aqui pra mim. Muito rosa. Mas vai ficar assim mesmo. Vou tentar aqui pra testar. Depois eu vou gravar outros vídeos. Vai ficar assim. Iluminador. O iluminador babado. Que eu tô assim, ó. Chocadíssima. É esse aqui. Esse trio da Louis Ansi. Gente, eu tô chocada com esse trio. Eu era pra... Ai, cara. Eu passei o pó e depois passei a bruma. Eu era pra ter passado a bruma depois dessa selagem aqui. Vai ficar assim mesmo. Tô chocada com esse iluminador. É um dos mais perfeitos que eu tenho aqui na minha coleção. É o Glow Born to Glow da Louis Ansi. Aí eu pego esses dois aqui. Mas esse aqui também dá pra super usar, ó. Fica mais douradinho. Mas eu pego esses dois. Eu aqui. E vou aplicando. Muito bom. Olha isso. O espelho que isso tá dando, gente. Vocês tão vendo? E ele não esfarela muito. Quase não esfarela. Olha o brilho disso aqui. Não. Perfeito. Perfeito. Aí eu venho aqui. Pego mais um pouquinho. Dos dois. E passo aqui na ponta do nariz. Que eu gosto. Depois não... Ó. Faço isso. Agora eu nem vou passar outro produto. Eu queria passar a Blum, mas nem vou passar. Porque eu já passei, né? Vou usar esse... Qual é a cor? Essa aqui é a Organa. Da... Suelle Makeup. É uma sombra líquida. Então eu vou passar na pálpebra. E vou misturar. Passar pouquinho. Vem com um pincel fofinho. De esfumar mesmo. E já venho esfumando essa sombra. Olha como... Ela espalha. Tá vendo? Nossa. Espalha muito bem. Eu não tenho nenhuma da Bruna Tavares, sabe? Eu só tenho essas da Suelen. Assim, de cor. E tenho uma da Lacri 21. Com a BT21. Que também é... É... De cor assim. Olha o esfumado daqui, gente. Olha isso, sério. Muito boa essa sombra. Prática, né? Prática. Aqui deu uma... Aí eu vou passar do outro lado. Só um pouquinho. Tá vendo? E venho... Espalhando essa sombra também. Não. Muito boa essas sombras. Muito práticas. Eu acho que da Bruna Tavares, né? Que são as mais famosas. Essas também devem ser ótimas. Mas... Eu... Só tenho da Suelen. Que eu paguei baratinho nessas sombras. E essa da Bruna Tavares eu não achei uma promoção boa pra testar. Ó. Nossa, perfeito. Vamos passar um glitter em cima desse aqui. Porque vocês sabem que eu gosto de glitter, né? Que até ficou um pouco mais puxado do que o... Não, gente. Sério. Muito boa a sombra. Nossa, muito perfeita que ficou. Tá vendo? Muito boa. Sué Organa. Organa. O nome dessa aqui. Muito boa mesmo. Um glitter que eu vou usar... Vou escolher aqui e já venho. Ó. Eu peguei duas paletas pra gente escolher. Mas eu acho que essa aqui não vai combinar. Não. Poderia passar essa aqui, né? Acho que não ia ficar... Nossa, essa aqui ia ficar linda. Mas eu tenho essa aqui também da Vivay. Que eu ia pegar esse tom aqui. Mas eu acho que no contraste o dobrado também vai ficar legal, né? Essa da Pique 21 tem mais glitter do que essa da Vivay. Mas... Vou testar. Será que vai ficar muito escuro? Pera aí. Vou passar o dedo aqui. Acho que vai ficar perfeito. Então, eu vou passar essa aqui da Vivay. Essa é a versão 4. Ela tem bastante gel. Então, eu vou só dando batidinhas. Não achei que ficou tanto glitter. Ficou glitter, mas não tanto glitter. Ficou mais neutro, sabe? E eu vou fazer o mesmo desse lado. Eu acho que tem outras que deixa com mais glitter. Não sei se ela sumiu com a sombra. Ou ser quase o mesmo tom. Não sei, gente. Não há dúvida aqui. Será que eu passo um dourado em cima? Será, Zé? Deixa eu pegar outra aqui. Hum... Hum... Esse aqui não tem nenhuma. Se combina. Talvez essa. Pera aí. Esse aqui da Pique 21. Talvez essa... Essa aqui. Vou pegar essa aqui. Vou testar. É porque... Ó, passei mais dessa aqui. Mas eu acho que não ainda tá do jeito que eu gosto. Com 2kg de glitter. Mas melhorou. Vocês estão vendo, ó. Eu gosto de mais glitter, mais glitter. Ó. Acho que tá bom. Não vou passar mais não. Passei essa aqui. Da Pique 21. Ai, ela é a versão 3. Ó, passei essa aqui. É porque essas aqui são mais molhadinhas de passar do que essa aqui da Pique 21. Ela é bem seca. Bem seca mesmo. Só que ela é linda, linda, linda. Nossa, uma maquiagem de Natal com esse vermelho aqui. Os vermelhos da Bruna Tavares, daquela paleta Red e alguma coisa, também são lindos. Mas ok, eu passei. Acho que vai ficar assim mesmo. Eu vou pegar um pouquinho. Vou ver se tem uma paleta aqui que tem o tonzinho dessa sombra. Pra eu passar no... Deixa eu pegar aqui. Esse eu acho. Um marronzinho. Acho que é um marronzinho. Vou pegar essa paleta Atena da Louis Ansi. Vou pegar esse do meio. E vou passar só a pontinha dele aqui abaixo na linha d'água, sabe? Ó. Ó. Tá vendo? Pra ficar esfumadinho assim. Esses pincéis... Eu tenho uns pincéis que são próprios pra isso. Só que eu acho que esse, mais gordinho ali, já deposita esfumando, sabe? Ó. Tá vendo? Aí já esfumou aqui. Achei que ficou ótimo. Esse aqui é da Louis Ansi. Nossa, muito... Gente, ultimamente eu tenho me surpreendido positivamente com... Os... Alguns produtos que eu tenho comprado. Eu vou fazer... Não vou fazer delineado, não. Tá? Vou aplicar uma máscara. Não. Não vou aplicar máscara. Aqui eu vou aplicar a minha sombrinha de sempre, do Duda Molinos. Que é a Saara. E eu vou só dar uma aplicada, né, ó. Tá acabando já. Aqui em cima, que eu gosto... Eu não gosto de iluminador aqui em cima. Eu gosto mais opaco. Aí eu venho só aqui, ó. Que daí esfuma melhor, sabe? Fica mais... Bonito. Fica mais bonito. Tô achando que essa aqui tá um pouco mais pra cima do que essa. Vai ficar assim mesmo. Para os olhos... Balançou aí, né? Na sobrancelha, eu vou passar um lapisinho da... Eu queria fazer um teste de delineado, mas eu acho que eu vou fazer em outro vídeo. Porque se eu estragar essa maquiagem, eu vou ficar muito com raiva. Vou... Para a sobrancelha, eu vou usar o lapisinho da My Life. Na cor Dark Brown, eu acho. Na cor preto, não. Era cor preto. Ele é bem fininho. Então, eu só vou fazer isso. Tá vendo? As falinhas. Eu não faço muita coisa, não. Eu nem... Nunca... Na verdade, eu nem fazia, né? Acho que eu tô pensando em ir pra uma design de sobrancelhas. E o outro lado... É o de esfumar. Aí eu venho aqui, só dou uma arrumadinha. A única coisa que eu faço nessa sobrancelha é cortar. Ele é... O pelo tipo... Nasce aqui, ele acaba aqui. Eu só corto. E máscara... A gente vai usar essa da Vivay. Que é a bad... Não, essa aqui eu não vou usar, não. Tá? Porque ela sai em pedaços. É muito difícil de sair essa máscara. Vou usar a que eu gosto de usar dia a dia. Que é essa aqui da Max Love. É a Flower alguma coisa. E eu gosto muito de usar ela no dia a dia. Eu vou aplicar aqui. Já volto. Ó, passei a máscara. Aí de batom, eu vou usar esse aqui da Mary Kay. Que é o único batom da Mary Kay que eu tenho. Malve Moment. É Malve Moment. E ele é um... Nude. Dia a dia. Lindo. Mais pro telha, sabe? Mas eu gostei muito desse... Pelo menos essa linha. Eu não sei se essa linha ainda existe. Porque eu comprei de um desapego. Mas assim, muito bonito. E gostoso. Ó, lindo. Dessa linha aqui, ó. Esse negocinho aqui. E é isso, gente. Essa foi a maquiagem. Quase 40 minutos de vídeo. Mas aqui, pra mim, está lindo. Aí agora eu vou gravar outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Dessa maquiagem aleatória. Esse maquiagem fala aleatório. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.